Minha viola caipira Aferrujadas, não teve mais cantoria Nesta casa abandonada Nenhuma casa de caboclo Um é pouco, é quase nada Na solidão do meu peito A saudade fez morada Te guardei no coração Mas você não quis ficar Eu não toco mais viola Eu não quero mais cantar A paixão é um sentimento Que eu não sei como lidar Homem que é homem não chora É um ditado popular Pra ninguém me ver chorando Eu me escondo Pra chorar Depois que você foi embora Tenho esta mágoa no peito Eu não ligo mais pra nada Fico assim de qualquer jeito Apesar de caprichoso Gostar de tudo direito Do meu jeitão de matuto Você teve preconceito Tudo que eu fiz por nós dois Antes não tivesse feito A dor da separação Quando se ama e adora A medicina não cura Nenhum remédio melhora Sou igual as folhas secas Que o vento leva embora Na hora da despedida Aí que um caipira chora O mundo eu não te importeiro Eu parto no romper da aurora Música ... Música Amém.